A Lei Berenispiana, que é a Lei 2764 de 2012, ela é fruto com certeza da batalha dos pais, uma batalha árdua durante anos para conseguir realmente a melhoria da qualidade de vida dos seus filhos autistas. Por quê? O autista tem uma série de peculiaridades, ele é um transtorno global de desenvolvimento, onde a pessoa com autismo, ela tem variadas características que com certeza precisam de um acompanhamento multidisciplinar, com fonoaudiólogos, com psicólogos, psicopedagogos, diversos tipos de terapia, para que ele possa com certeza desenvolver suas habilidades e possam também ter a maior autonomia possível. Ela instituiu a Política Nacional de Proteção da Pessoa com o Transtorno do Espectro Autista e ela conferiu uma série de direitos em vários aspectos, tanto na saúde quanto na educação e direitos sociais também para o autista. Um dos direitos mais importantes que nós vemos no sentido dessa lei seria em relação ao acompanhamento escolar, ao direito a um acompanhante escolar no contexto escolar para aquele autista que tem a necessidade, que está na rede regular de ensino, ou seja, ele está numa turma comum e ele tem condições de frequentar essa turma, ele pode ter um acompanhante para facilitar realmente o estudo, para que ele tenha um acompanhamento mais próximo. E diversas outras questões também foram abordadas nessa lei. Também o gestor público que se negar à matrícula da pessoa com autismo ou de uma pessoa com outra deficiência, ele será punido administrativamente, então essa é uma outra questão também muito importante que a lei trouxe. Ele tinha direitos que geram direitos conferidos à pessoa com deficiência, mas como a pessoa com autismo, ela apresenta uma série de peculiaridades, mostrou-se necessário realmente essa legislação específica para eles, para que eles pudessem ter direito, uma atenção integral a um tratamento multidisciplinar, a lei também traz essa questão do tratamento multidisciplinar, que é muito importante. No final de 2014, houve a regulamentação da Lei Berenice Piana, que é o Decreto 8368, que o objetivo do decreto foi realmente executar a lei, porque a lei dispõe sobre os direitos, deveres, e o decreto vem como uma forma, como um instrumento de concretizar a lei. Mas, no nosso entendimento, esse decreto foi falho e omisso em algumas questões. Eu cito a questão relacionada à saúde. Hoje, o autista, ele é atendido na rede pública de saúde, pelo CAPS, que é o mesmo local que atende outras pessoas com transtornos mentais, inclusive pessoas com vícios, alcoólatras, viciados em drogas. E o procedimento, no nosso entendimento, não é o mais adequado, porque hoje esses locais, eles sequer têm estrutura para atender a demanda anterior, que era a demanda das pessoas com transtornos mentais diversos, e alcoólatras e pessoas com vícios entorpecentes. E o autista, ele precisa de um acompanhamento mais completo, com mais profissionais, com uma maior frequência também. Se ele é atendido uma vez por semana, é insuficiente, porque ele precisa de diversas terapias. Muitos autistas são não verbais, ele precisa do estímulo para tentar verbalizar. Mesmo que não consiga verbalizar, mas que consiga demonstrar a sua vontade. E muitas pessoas falam, uma vez eu escutei, o autista, ele quer ficar no mundo dele. Não, na verdade, ele está lá no mundo dele por uma questão orgânica, que ainda não foi ainda descoberta, a causa do autismo. Ele está lá no mundo dele, mas ele quer uma ajuda para vir para o nosso mundo. Então, a gente tem que fazer tudo o que for possível para trazê-lo para junto de nós. Ele tem sentimentos, ele tem vontades, ele só não consegue expressar. Então, essas terapias, elas são muito importantes para que ele consiga, com certeza, da forma dele, mesmo que não seja verbal, para que ele consiga expressar e consiga também potencializar alguma espécie de interesse que ele tenha, porque geralmente eles possuem interesses específicos. Alguns gostam de jogos, alguns gostam de eletrônicos. Então, sendo verificado esse interesse por determinado assunto, por determinado tema, é importante estimular. Porque quem sabe aquele autista que, de repente, é não verbal, mas ele adora eletrônicos, ele não consegue, com o tempo, verbalizar ou estudar em um local adequado e consegue se transformar em um engenheiro, ou um mecânico, ou alguma pessoa, algum profissional. Esse é o nosso intuito, realmente, é estimular para que as potencialidades deles sejam, com certeza, estimuladas. No Brasil, há diversas comissões nas seccionais da Ordem dos Advogados. Existe o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e existem as seccionais. As seccionais possuem comissões temáticas. As seccionais de todo o Brasil possuem comissões de defesa das pessoas com deficiência. E, agora, recentemente, em junho, o doutor Ibanez, que é o presidente da OABDF, diante, realmente, dessa demanda, inclusive, nós temos uma lei aqui do Distrito Federal, que é a Lei Fernando Cota, a Lei 4368, que ela conferiu uma série de direitos, inclusive, ao atendimento especializado, só de 2011, a lei. E nunca foi concretizada. Então, essa peculiaridade do autismo sensibilizou o presidente da OABDF e foi criada a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo. Nós costumamos dizer que a legislação chega com um atraso, diante dos avanços da nossa sociedade. Então, assim, diante da evolução da nossa sociedade, a lei surge posteriormente. E, depois que a lei surge, já muitas coisas foram transformadas, né? E outras demandas surgem. Então, a Lei Berenice Piano, com certeza, foi um avanço. E foi um avanço que, com certeza, deve ser prestigioso. Os pais que lutaram durante anos para que essa lei fosse realmente criada e fosse sancionada, eles merecem todo o mérito dessa lei. Mas, com o tempo, ela é de 2012. Mas, com o tempo, vão surgindo outras demandas. Como, por exemplo, dos pais que trabalham e, ao mesmo tempo, precisam cuidar dos seus filhos. Dos seus filhos que possuem autismo. Então, o que acontece? Recentemente, os tribunais, tanto o TRF, que é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que abarca o Distrito Federal, se posicionou e concedeu o direito a uma mãe de ter o horário reduzido, sem compensação, posterior. E ela tem um filho com deficiência mental grave. Porque a Lei 8.112, que é do Servidor Público Federal, ela prevê que o servidor que tiver um filho ou dependente, ou cônjuge com alguma espécie de deficiência, ele pode ter o horário reduzido, porém, ele será compensado. Mas, justamente, o horário reduzido é para que ele possa cuidar. A mãe ou o pai possam cuidar dos seus filhos. Qual o horário que eles vão compensar? Nos finais de semana, à noite, não tem condições. Então, é mais do que justo, mais do que legítimo, realmente, esse pleito de redução da carga horária, sem a compensação posterior.